Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Quando os campos deste sul eram mais verdes E os pampeanos que habitavam o lugar Foram mesclando com a raza do membranco Recem chegados de querencias alemã E o novo ser que se formou unicillenado Virou sementes de reminó e se fez povo Um grito novo e cuono continente Lembrando a todos que esta terra é chiñadono En cuanto a un gaúcho por visto na pampa En cuanto a esa raza de imar el viver Um grito dos libres ecuarán eses montes Buscando horizontes libertos na paz No grito do índio, o grito inicial Con cheiro de terra do próprio ideal De amor a creencia liberta dos pampas Cheirada en estampas do próprio ancestral A nova raza creceu e trazou limites Que vem de marcar na extensão dos ideais E o mesmo povo hoje repete o grito Alicerçado nas raízes culturais A liberdade não tem tempo nem fronteira O homem livre não tem tempo nem fronteira O homem livre não pega, não perdo em dono Vai repetindo a todos num velho grito Passa nos tempos, mas a terra ainda tem dono Do grito do índio aos gritos atuais A cheiro de terra nos próprios ideais De um povo sofrido, direto e vontade De escrever liberdade nos seus memoriais Enquanto um gaúcho por visto na pampa Enquanto essa raça tem mar em viver Do grito dos libres que coarán esses montes Buscando horizontes libertos na paz Enquanto um gaúcho por visto na pampa Enquanto essa raça tem mar em viver Do grito dos libres que coarán esses montes Buscando horizontes libertos na paz O grito dos libres que coaránangel